Os corpos humanos são complicados, para alguns, a luta está além da imaginação. Como por exemplo para Andréa Ivone Monroy, que é uma mulher que passa a maior parte do tempo em casa. Ela não pode nem sair para a varanda durante o dia para ver o nascer do sol ou sentir a brisa da manhã. Andréa Ivone Monroy, de apenas 28 anos, tem que ficar dentro de casa durante o dia, com vidros escurecidos para proteção extra. Ela é forçada a viver como um vampiro para ajudar a protegê-la de uma condição rara, uma em um milhão, que torna sua pele altamente sensível à luz solar, ao ponto de que pode ser fatal. Ela sofre de xeroderma pigmentoso, o que significa que sua pele é altamente sensível à luz solar e propensa a desenvolver câncer de pele. Na verdade, Andréa relata que teve câncer de pele 28 vezes, desde que era criança, e também entrou na menopausa precoce a partir dos 23 anos. Pessoas com xeroderma pigmentoso têm uma expectativa de vida média de apenas 37 anos. Mas Andréa está determinada a permanecer positiva sobre seu futuro. Ela toma todas as precauções para reduzir os riscos de sua condição. Mas às vezes precisa sair para consultas médicas. Ela explica melhor da seguinte forma. Só posso sair durante a noite, e tenho que carregar o medidor solar o tempo todo para verificar o UV, em todos os lugares que vou. Só saio durante o dia se tiver consulta médica, e devo usar roupas de proteção mesmo que esteja nublado ou chovendo. Tenho que usar mangas compridas, chapéus e protetor facial. Às vezes, isso pode me derrubar e eu tenho um colapso estranho. Mas sei que estou fazendo o melhor que posso. E a condição é algo que não posso controlar. Ao longo de sua vida, Andréa teve que passar por várias cirurgias para remover o câncer de pele, sendo seu diagnóstico mais recente em outubro de 2020. Não foi a primeira vez que ela havia sido diagnosticada com câncer de carcinoma basocelular. Ela também teve melanoma e muitas células pré-cancerosas. Ficamos por aqui torcendo por ela e que dê tudo certo no final, não é mesmo? Que independente da circunstância, ela possa aproveitar a sua vida da forma mais bonita possível. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like. E compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir, e não esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais! E aí Tchau, tchau.